Jogo Aberto SC. Oferecimento Auto Imports. Mecânica Multimarcas. Boa tarde, boa. Quinta-feira, Jogo Aberto SC começando. E a bola rolou ontem pelas primeiras partidas dos campeonatos catarinense e dos três jogos, duas vitórias. Thiago Alagoano marcou o primeiro gol do estadual 2021 na vitória do Brusque. E o Havaí estreou com o pé direito na ressacada. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. O campeonato catarinense finalmente começou e a partida de abertura foi entre Brusque e Marcílio Dias. Marcílio Dias e Brusque. E deu a melhor pro Bruscão. O ato dentro da área e o juiz marcou a penalidade. Thiago Alagoano não desperdiçou e mandou pro fundo do gol. E antes do intervalo, nos acréscimos, Marco Antônio ampliou o placar e deixou o Brusque com 2 a 0. Na segunda etapa, o gol do marinheiro saiu depois de uma atrapalhada do Brusque. O meia Rodolfo Potiguar perdeu a bola na entrada da área e deixou pro Zé Vitor. O camisa 9 do marinheiro bateu entre as pernas do goleiro e descontou. O Marcílio até pressionou pra tentar chegar ao empate, mas a partida em Itajaí terminou assim. Final de jogo, Marcílio Dias 1, Brusque 2. Nós precisamos iniciar os jogos como nós terminamos frente à equipe do Brusque. Com muita aposta de bola, com mais uma aposta de bola vertical, buscando sempre o gol adversário. Tivemos oportunidade de empatar o jogo, mas infelizmente não conseguimos. Agora é levantar a cabeça. Eu acho que a gente pecou um pouquinho nos erros individuais no final. O primeiro tempo muito sólido, muito sólido, muito competitivo, muito concentrado. O segundo tempo a gente fez de uma forma meio reativa, porque a gente sabia que o adversário ia se largar e abrir espaço. Dois problemas que eu achei foi no segundo tempo, foi a última terça, que a gente teve a oportunidade pra matar o jogo. E um pouquinho de desconcentração no final, mas como eu falei, o mais importante foi o resultado positivo e a gente arrancar bem nessa competição. Estreando em casa, o Havaí levou a melhor pra cima do moleque travesso. Uma estreia de catarinense daquele jeito. Pegada. O primeiro tempo foi dominado pelo Havaí, que teve muita dificuldade de furar o bloqueio do Juventus. As melhores chances vieram só depois dos 30 minutos. Após boa jogada pelo lado esquerdo, Getúlio recebeu o cruzamento e desviou de cabeça. A bola passou perto do gol de Iago Haas. Vinícius Leite arriscou de fora da área, mas o goleirão estava atento. Nesse lance, a zaga do moleque travesso fez, sabe o quê? Travessura! Lourenço, garoto esperto, aproveitou a bobeira, buscou o ângulo, mas finalizou na rede, pelo lado de fora. Quase abriu o placar. E o zero saiu do marcador na jogada que começou nos pés de Bruno Silva, que tocou pra Vinícius Leite, que deu uma baita assistência pro Getúlio, que finalizou estilo matador. Nas costas da zaga, de primeira, pro fundo da rede. 1 a 0 pro Leão na ressacada. Já no segundo tempo, o Renato colocou o Getúlio em boa condição de fazer o que poderia ser o segundo dele na partida. Mas o atacante mandou a bola quase pra fora do estádio, bem longe do gol. O Bruno Silva soltou esse foguete que parou nas mãos do goleiro Iago. O Juventus quase não levou perigo à meta havaiana. E ainda teve a expulsão do Lucas Brasil após esse lance gol goleiro Gledson. O gol que confirmou a vitória do Havaí foi dos pés do Matheus Lucas, que entrou no segundo tempo. No contra-ataque, ele fugiu pela esquerda, avançou e bateu de pé direito pra fechar o marcador. Final de jogo na ressacada. Havaí 2, Juventus 0. Um jogo com poucas chances claras de gols criadas pelas duas equipes. Mas quem levou a melhor na estreia foi o Havaí, que garantiu os três pontos aqui dentro da ressacada. Uma vitória que pode dar confiança para o elenco neste início de campeonato, que promete ser bem disputado. Falei pra eles na proleção que a gente não tem uma segunda chance de deixar uma boa primeira opção. Uma primeira impressão, desculpe. Só tem uma chance de deixar uma boa primeira impressão. Só tem uma chance de fazer uma boa estreia, porque o outro jogo não é mais estreia. Falei na minha coletiva semana passada. Eu falei pros meus atletas, eu quero ser campeão com a atleta e nem se eu posso não ser. Mas eu quero e acho que todos sem querer. Criciúma e Ercílio Luiz entraram em campo no sul do estado e ficaram no empate. O gol do Tigre saiu no primeiro tempo. Logo aos cinco jogados, Hélder Cruzonari e Léo de cabeça mandou para o fundo das redes. Com um jogador a menos desde os 33 do primeiro tempo, o Ercílio Luiz arrancou o empate na segunda etapa. PH deixou tudo igual no Heriberto Wills. Fim de jogo. Criciúma 1. Ercílio Luiz também 1. Foi um jogo onde nós tivemos muitas oportunidades de finalização e faltou a pontaria, faltou às vezes um pouco mais de tranquilidade. Fiquei muito contente com a performance da nossa equipe. Lógico que não contente com o resultado. Agora eu tenho um recado para você de Joinville e região. Você possui alguma dívida bancária e os juros das parcelas estão acumulando e você já não sabe mais o que fazer? Você precisa conhecer a unidade da Recalcula na cidade e fazer como os clientes que já usaram e que usam os serviços da Recalcula. Leve agora mesmo o carnê de financiamento do seu veículo ou a fatura do seu cartão de crédito para que os especialistas da Recalcula possam fazer uma análise gratuita. Está esperando o que? Vai agora mesmo na unidade que fica na Rua Timbal, número 69, no centro de Joinville. Comandem uma mensagem no número 47991689983. Se você mandar um oi agora no WhatsApp da Recalcula, já garante essa análise gratuita. Vou repetir o número para você. 47991689983. A Recalcula analisa e negocia suas dívidas de forma extrajudicial. Para mais informações, acesse o site www.recalculasc.com.br. Recalcula, analisamos e negociamos a sua atividade. A gente vai para o rápido intervalo, mas fica por aí que o próximo bloco tem muito mais.